Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou mostrar pra vocês aqui mais um lote de fitas que chegou Esse lote chegou bem recentemente Mais um lote com bastante jogos de Copa do Mundo Tem Copa 90, Copa 94, bastante Copa 98 e bastante Copa 2002 Tem jogos de clubes também, tá? Corrida de Fórmula 1, bastante Então vou mostrar pra vocês primeiro, anos 90 Primeira parte do vídeo vai ser anos 90 e outro dia eu gravo os anos 2000, Copa 2002, etc Então vou começar mostrando aqui pra vocês, ó Esse jogo, essa fita, né? Tem basquete, Brasil-Estados Unidos Grande prêmio da Hungria de 89, grande prêmio da Bélgica de 89 Esse basquete eu fiquei curioso, eu já olhei É a final da Copa América de Basquete Feminino de 89 Transmissão da Bandeirantes Brasil-Estados Unidos Copa 90, Alemanha e Inglaterra E a final Alemanha e Argentina Os dois jogos completos pela Bandeirantes Mais Copa 90 Itália e Uruguai Itália e Tchecoslováquia Itália e Argentina Tá os três jogos também completos pela Bandeirantes Aqui tá escrito final Libertadores 92 Mas eu já olhei e não é O que tem aqui é São Paulo e Barcelona Final do Mundial E São Paulo e Palmeiras Segundo jogo final do Paulista 92 Fita Olimpíadas 92 É mais uma fita que eu já dei uma olhada Ela tem a final do basquete Masculino, Estados Unidos e Croácia E tem a final do vôlei Brasil e Holanda Essa final do vôlei Ela começa pela Manchete Depois muda pra Bande Depois volta pra Manchete Muda pra Globo Realmente eu não sei porque Que o pessoal fazia isso antigamente Na hora de gravar Ficava trocando de canal Cara, isso Pra quem é colecionador É a pior coisa possível Porque a gente gosta de ter o jogo completo Por todas as emissoras E não o jogo picado Mas É o que tem Ele tá cortado Cortado não Ele tá completo Mas é assim Uma parte começa na Manchete Depois vai pra Bande Volta pra Manchete Uma hora vai pra Globo Enfim, é isso Olimpíadas 92 A abertura Tá escrito aqui, né Deve ter mais coisa Porque as etiquetas Tão muito apagadas, pessoal Muito apagadas aqui, viu Com certeza tem mais coisa Que eu não sei o que é De Barcelona 92 Aqui tem São Paulo Universidade Católica Final 93 E Santos 3 São Paulo 2 Campeonato Paulista É Fase semifinal do Paulistão, né Esses dois jogos aí Aqui, ó O que dá pra ler São Paulo e Milan 93 E tem mais uma série De coisas aqui Que Não dá pra ler Itália Irlanda Alguma coisa da Copa de 90 Talvez gravou por cima Não sei Dá pra ver que a fita antiga Percebe, né Não sei Deve ter mais coisa Além de São Paulo e Milan Falando nisso, pessoal Pra quem costuma pegar lote de fitas aí Principalmente de esportes Três jogos que Praticamente todo lote de fitas tem São Paulo e Barcelona São Paulo e Milan E Copa 94 Brasil e Itália Isso aí Você vai achar Em qualquer lote de fita antigo De futebol Vamos voltar aqui Com Copa 94 Agora Quartas de final Brasil e Holanda Semifinal Itália e Bulgária Terceiro lugar Suécia e Bulgária Copa 94 Quartas de final Nigéria e Argentina Brasil E Suécia Semifinal E Brasil e Estados Unidos Oitavas de final Nigéria e Argentina É fase de grupos, né Acho que tá escrito errado aqui Mas são três jogos aí Aqui tá escrito apenas Copa 94 Deve ter jogos aí Que tá apagado Copa 94 Semifinal Brasil e Suécia E a final Como eu falei pra vocês aí Brasil e Itália Aqui temos Campeonato Paulista 94 Santos 4 Corinthians 3 Copa 94 Romênia e Colômbia Brasil e Rússia Brasil e Camarões Copa 95 Copa América 95 E a final do Campeonato Paulista De 95 Deve ser a final Brasil-Uruguai E a final Palmeiras e Corinthians Aqui tem o Grande Prêmio da Alemanha De 95 E finais do Campeonato Paulista De 95 Atlanta 96 Futebol Quartas de final Brasil e Gana Semifinal Brasil e Nigéria Curioso pra ver essa semifinal Brasil e Nigéria Aqui Porque tem muito jogo Da Band aqui Então Tomara que seja da Band Atlanta 96 Abertura e Encerramento Ou do SBT também Também seria ótimo Da Manchete A Manchete também passou Olimpíadas Final da Copa América 97 Final Roland Garros Comentários sobre Jânio Quadros E Luta da Mordida Aqui Uma salada de coisa Nessa fita Copa 98 Não Ainda não Maio de 98 Turim Juventus e Inter Ronaldinho Campeonato Italiano Depois Alemanha Iogoslávia Argentina e Jamaica Começando aqui Copa 98 Copa 98 Estados Unidos Irã E mais alguns jogos Que não está especificado Argentina e Japão Iogoslávia e Irã Croácia e Jamaica E também tem um final Chicago Bulls aqui Não sei se é o jogo Não deve ser o jogo inteiro Do Chicago Bulls Não olhei Tomara que seja Mas acho que não Dinamarca e África Dinamarca e África do Sul França e Arábia Nigéria e Bulgária França e Paraguai Romênia e Croácia Inglaterra e Argentina Noruega e Escócia Brasil e Marrocos Inglaterra e Tunísia Romênia e Colômbia Alemanha e Estados Unidos Brasil e Dinamarca Brasil e Holanda Tudo Copa 98 Nigéria e Paraguai Holanda e México Alemanha e Irã Abertura Brasil e Escócia Noruega e Marrocos Dinamarca e Nigéria Alemanha e México Holanda e Iugoslávia Brasil e Chile Brasil e Dinamarca Nigéria e Espanha Nigéria e Espanha Coreia do Sul e México Holanda e Bélgica Continuando aqui Amistoso Brasil e Argentina 98 Copa 98 Dinamarca e Arábia França e África do Sul Croácia e Holanda Brasil e França Final Final da Copa dos Campeões Juventus e Real Madrid E Copa do Mundo Áustria e Chile Itália e Camarões Espanha e Paraguai Essa final da Champions Eu já vi Da ESPN Que eu acho que é só ESPN passou né Aqui uma grata surpresa Uma fita que tava Com a etiqueta Apagada Eu ia deixar ela No fundo do baú Pra sei lá quando fazer Mas eu vi ela Sony Uma Sony aqui ó Falei Essa fita tá cara de ser antiga E tal Eu vou olhar Felizmente eu fiz isso Temos aqui Champions League 99 Juventus e Real Madrid Desculpa Juventus e Manchester Segundo jogo da semifinal 3x2 pro Manchester E a final Os dois jogos Pela TV Cultura Eu tava procurando Há muito tempo Jogos da Champions 99 Pela TV Cultura E aí pintou esses dois aqui Tem outras fitas Sem etiqueta Que eu separei Pra olhar depois Quem sabe Vai ter mais coisa boa Aqui final de 70 Brasil e Itália Alguma reprise aí né Agora vamos mostrar Fórmula 1 Fórmula 1 Grande prêmio da Alemanha De 1990 Tem outros aqui Que Tá apagada a fita Grande prêmio de Mônaco Grande prêmio de Montreal Grande prêmio da França 1990 Grande prêmio da Bélgica Grande prêmio da Itália Grande prêmio de Portugal 1990 91 Grande prêmio de Portugal Grande prêmio da Espanha E grande prêmio do Japão 91 Grande prêmio de Mônaco E grande prêmio do Canadá Grande prêmio de Portugal 92 Também tem umas coisas apagadas aqui Deve ter outras corridas Mais 92 Mônaco Esse Mônaco 92 É aquele pega histórico Do Do Senna com o Mansell Grande prêmio da França 92 Inglaterra 92 Alemanha 92 Hungria 92 Bélgica 92 Monza 92 Hungria 93 Bélgica 93 Monza 93 Austrália 93 África do Sul 93 Brasil 93 França 93 Inglaterra 93 Alemanha 93 Pelo que escreveu aqui Tudo vitória do Alan Prost Fórmula 1 Aqui está apagado Mas pela fita Igual as outras aqui Uma Basf Capa cinza Deve ser 93 Também Mesmo caso Dessa outra aqui Grande prêmio da Europa Senna 93 Aquele histórico São Marino Barcelona E Mônaco Tudo 93 Mônaco Mônaco Ayrton Senna De novo O rei de Mônaco Inglaterra E Brasil 94 Ah, Hungria 94 Canadá França Mônaco Mônaco E Barcelona Tudo 94 Pacífico 94 Imola 94 Especial do Senna Fórmula Fórmula 1 Espanha 97 E a última A última corrida De Fórmula 1 De 98 Japão Bom, é isso pessoal Anos 90 É o que tem aqui no lote É... Tenho aqui Três sacolas Vou mostrar pra vocês Aqui estão as sacolas Com as fitas Dos anos 2000 Tem Copa 2002 Tem bastante coisa Deve ter mais ou menos Umas... 60 fitas Aí 70 fitas Por aí Tá bom? Outro dia eu Faço um vídeo pra vocês Tá bom? Grande abraço